Infusões e conselhos para tratar a ciática Você sabia que a cúrcuma pode ajudar a reduzir as dores da ciática? Por ser anti-inflamatória, ela nos proporciona alívio tanto se for tomada como infusão quanto se for aplicada em forma de cataplasma. A ciática ocorre quando o nervo ciático inflama-se e causa dores nas nádegas, que vão desde a parte posterior das coxas. Em muitos casos, esta dor pode se estender ao longo de toda a perna até o tornozelo. Para tratar a ciática, podem ser utilizadas algumas ervas antirreumáticas e com propriedades analgésicas, para serem tomadas na forma de infusão, ou mesmo serem aplicadas na forma de compressas ou cataplasmas. Sintomas que indicam a inflamação do nervo ciático Dor, aguda que vem desde as nádegas até a parte posterior da perna, e muitas vezes, chega até o tornozelo. Dificuldade para realizar alguns simples movimentos, como, por exemplo, contornar a cama. Quando se tem que permanecer muito tempo de pé, a dor aumenta até ficar insuportável. Quando a inflamação é muito grave, não se encontra alívio ou melhora em nenhuma posição. A pessoa que apresenta esta classe de inflamação sente-se muito incapacitada devido à dor, e ao incômodo. Infusões que ajudam a combater a ciática Infusão de cúrcuma Esta é uma erva muito recomendada para o tratamento da ciática, já que possui grandes propriedades anti-inflamatórias. Assim, deve ser preparada uma infusão com alguns ramos em meio litro de água, e tomar de 3 a 4 vezes por dia. Infusão variada Ingredientes Erva dos carpinteiros Amor perfeito Mangerona Flores de sabugueiro Dentes de leão Modo de preparo Primeiramente, pegue 10 gramas de cada uma destas plantas secas. Em seguida, triture e misture-as muito bem. Ponha para ferver uma xícara de água e adicione uma colher destas ervas. Tampo e deixe repousar durante 5 minutos para depois beber. Por fim, tome 2 xícaras por dia. Suco de cenoura e salsa Um suco muito efetivo para tratar este problema. Basta fazer um suco de cenouras com alguns ramos de salsa, e tomar um só copo por dia. Assim, não importa a hora que escolher para bebê-lo. Suplementos para tratar a ciática a quercetina É um bioflavonoide que geralmente é encontrado nas frutas e vegetais. Entretanto, encontra-se em maior quantidade na cebola, e na maçã. Além disso, é um rico antioxidante, que tem a função de proteger as células contra a ação nociva dos radicais livres. Bromelina Trata-se de uma enzima que pode ser encontrada principalmente no abacaxi. Assim, tal enzima tem a capacidade de reduzir a inflamação causada pela ciática. Alga espirulina Este é um alimento que contém abundantes quantidades de minerais e vitaminas, com a capacidade de nutrir o sistema nervoso, e limpar o organismo eliminando gorduras e toxinas. Cataplasmas contra a ciática Aplicar Um cataplasma de argila verde sobre a zona afetada, pode ajudar a reduzir a inflamação, e logo, diminuir a dor. Deve ser aplicado fazendo uma suave massagem. Aplique com uma massagem muito suave. Por fim, pode ser repetido várias vezes ao dia. Aplique com uma massagem muito suave. Aplique com uma massagem muito suave. Aplique com um carape.